Batman Arkham Knight é um jogo incrível, que marca o final da trilogia de jogos desenvolvida pela Rocksteady. Isso sem contar outros dois jogos desenvolvidos também neste mesmo universo, o jogo Batman Arkham Origins e também o jogo Batman Arkham Origins Blackgate. Mas, nesse vídeo, iremos focar nossas atenções principalmente em Batman Arkham Knight, um jogo incrível que marcou o fim dos jogos do Homem-Morcego. Entretanto, esse final épico da trajetória do nosso herói acabou ficando um pouco confuso e dando margem a duas interpretações distintas, pois muitas pessoas não entenderam o que de fato acontecia no último ato do game. Bem-vindo ao herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia e hoje iremos revelar o significado do final do game Batman Arkham Knight. Para começar o nosso vídeo, é importante que eu explique para você o que acontece no final do jogo Batman Arkham Knight. Ao longo do jogo, fomos perseguidos por um personagem chamado Cavaleiro de Arkham, que sabia tudo sobre o Batman, suas formas de pensar, suas técnicas de combate e até mesmo como ele poderia usar as suas habilidades de ser mais sorrateiro e pegar os seus inimigos. Assim, ao longo do jogo, descobriríamos que este homem era, na verdade, Jason Todd, que após ser torturado por anos pelo Coringa, ressurgiu como um novo vilão, o poderoso Arkham Knight, o Cavaleiro de Arkham, o instituto onde ficavam todos os regenerados de Gotham City. Durante todo o game, esse personagem acabou se aliando ao poderoso vilão espantalho, em um plano de conseguir trazer o caos para Gotham e, assim, levar o nosso Cavaleiro das Trevas ao limite. Por isso, no final do game temos uma cena impactante, quando Bruce Wayne revela sua identidade para todas as pessoas de Gotham, revelando que ele, na verdade, era o Batman. Depois, ele ainda recebe duas doses da toxina do medo do espantalho, mas, felizmente, consegue se libertar com a ajuda do capuz vermelho Jason Todd, e, finalmente, derrota o vilão, utilizando a sua própria toxina do medo para fazer com que ele visse o seu maior pesadelo, o Batman. Depois disso, o nosso herói ativou o chamado Protocolo Nightfall e explodiu a Mansão Wayne, dando a entender que ele havia morrido. Mas, estranhamente, no final do jogo, descobrimos que uma espécie de novo Batman continua existindo em Gotham, protegendo as ruas. Esse final deu margem para várias interpretações, e, por isso, para entendermos o seu real motivo e o seu real sentido, é importante que analisemos com cuidado cada uma das cenas que foi abordada ao longo de cada um desses cinco jogos. O nosso primeiro ponto é entender qual o maior medo do Batman. Falando desse jeito, fica até difícil entender esse final do jogo, e, por isso, para decodificar a mensagem, temos que entender qual é, de verdade, o maior medo do Batman. De acordo com o espantalho, nos jogos, todos têm um medo, e somos levados nesses jogos a acreditar que o maior medo do Batman é reviver a morte de seus pais, Thomas e Martha Wayne, conforme visto nas diversas alucinações causadas pelo espantalho, seja em Batman Arkham City ou em Batman Arkham Asylum. Mas, esse não era o verdadeiro medo do Batman, e, ao longo do game Arkham Knight, somos introduzidos, de fato, ao psicológico do cruzado encapuzado. E, assim, conseguimos entender, de fato, que o seu maior medo é cruzar a mesma linha do homem que matou seus pais, se transformar em um assassino. Batman entendeu que esse era um caminho sem volta, pois ele sabia que, com todo o seu treinamento e técnicas, se ele cruzasse uma única vez essa linha, ele sempre seria seduzido a cruzá-la novamente. E, assim, teríamos um maníaco quase invencível à solta nas ruas, que poderia causar o verdadeiro caos. Por conta disso que Bruce ficou tão desesperado ao longo de todo o jogo Arkham Knight, pois ele havia sido infectado pelo sangue do Coringa e estava se transformando lentamente no vilão. Logo, o mundo sofreria bastante se acabasse existindo um Batman que ri. Ao longo de todo o game, ele busca controlar a personalidade do Coringa, que, aos poucos, surgia em sua mente. Mas, em uma das alucinações causadas pelo gás do medo, Bruce é levado ao extremo e relembra de toda a dor que o Coringa causou, como a Barbara Gordon, Jason Todd e a sua amada Thalia Ogul, assassinada no jogo Batman Arkham City. E, assim, ele decide matar o palhaço do crime em sua própria mente. Mas, ao fazer isso, ele cruzou a linha que jamais poderia cruzar. E, assim, a personalidade do Coringa assumiu totalmente o controle. Essa cena é muito importante, pois aqui, Bruce Wayne acaba de fato morrendo, pois ele havia cruzado uma linha e agora essa sua personalidade não existia mais. O Coringa, finalmente, havia vencido. Entretanto, também existia outra personalidade, o Batman. E, assim, quando foi injetada uma segunda dose no corpo de Bruce Wayne, acabou que o Coringa acabou sentindo esses efeitos. E, assim, vimos o maior medo do palhaço do crime. O medo de ser esquecido. Dessa forma, utilizando esse medo, Batman derrota totalmente o Coringa. E essa personalidade também morre. Sendo assim, se ao longo do jogo tinham os Bruce, Coringa e o Batman, agora só restou somente o cruzado encapuzado, o nosso herói havia se entregado, finalmente, às trevas. Nosso segundo ponto é entender essa relação, o momento exato em que Batman deixou de ser um traje vestido pelo bilionário Bruce Wayne para se transformar em uma espécie de segunda personalidade em sua mente. O início desse caminho veio da solidão de Bruce após o assassinato de seus pais, mas essa solidão não era somente afetiva. Bruce sentia que havia sido afastado também da justiça. Em sua dor, Bruce percebeu que muitas pessoas também sofriam injustiças todos os dias. Sua dor era um sentimento comum que diversas pessoas compartilhavam. Como ele não poderia voltar ao passado para impedir a morte de seus pais, ele, ao menos, poderia impedir que outras injustiças acontecessem. E, assim, ele escolheu ser a verdadeira personificação da justiça, o poderoso Batman. Um diálogo interessante acontece entre duas caras e o Batman, no jogo Arkham Knight, após a identidade secreta do herói ser expulado. Nesse diálogo, entendemos que Dante nunca conheceu de fato Bruce Wayne, pois, naquele momento, ele foi apresentado somente ao Batman. E, na mente doentia de Dante, ele sabia a verdade. O nosso herói também tinha duas caras, uma cara da justiça e uma cara da luz, o Batman e Bruce Wayne. Em pouco tempo, além da justiça, Batman também acabou se tornando um símbolo de medo para os criminosos da cidade. E, assim, pouco a pouco, as trevas começaram a seduzi-lo. E, assim, ele acabaria se entregando totalmente a elas, para se transformar em um cavaleiro das trevas, mais focado, inteligente, sorrateiro e bom de briga, conforme visto em Batman Arkham Asylum, que acabaria, eventualmente, acabaria usando o disfarce de Bruce Wayne para tentar fazer alguma melhoria na cidade de Gotham, conforme visto em Batman Arkham City. Um ponto importante de mudança que pode ser observado é nesse diálogo com Alfred em Batman Arkham Origins. Eu não posso, em sã consciência, deixá-lo ir. Está fora do seu limite com esses assassinos. Eu sou o quê? Você não é um vigilante veterano. É um jovem com um fundo fiduciário e muita raiva. Você está fora de si. E não quero que esse seja o seu fim. Alfred, quem você vê quando olha para mim? O menino que você amarrava os sapatos toda manhã? O adolescente que você levou para o primeiro encontro? Enquanto você fica aqui toda noite, eu estou lá fora. A única coisa entre os inocentes e os predadores. Você pode ser? Não, não posso ser. Eu sou. Quando o assaltante ou ladrão para e pensa, isso é medo. É isso que eu sou. Foi por isso que eles contrataram assassinos. Porque eu sou o motivo pelo qual os criminosos respiram aliviados quando o sol nasce. Então não, Alfred. Eu não estou fora de controle. Essa passagem é muito importante. Embora o nosso personagem sempre tentasse se entregar às trevas, sempre existiam aqueles que o traziam de volta à luz. Seja Alfred Pennyworth, Barbara Gordon, Dick Grayson, Jason Todd ou Tim Drake. Batman sabia que se preocupado com o bem-estar deles, jamais poderia definitivamente se tornar o cavaleiro das trevas. E isso é muito importante para chegarmos ao nosso terceiro ponto nesse vídeo. Em Batman Arkham Knight, somos apresentados a diversos heróis que orbitam a mitologia do Homem-Morcego, como Asa Noturna, a Oráculo, Tim Drake e o Robin, Jason Todd, o Cavaleiro de Arkham, ou no final do game, o Capuz Vermelho, e por fim, Michael Lane, o Israel. Nesse jogo, Batman é levado ao limite e se despede de todos esses personagens ao longo da história, pensando que poderia acontecer o pior, chegando até mesmo a considerar um sucessor para o seu manto. Na última cena do game, vemos um novo Batman surgir em Gotham, mais sombrio e ameaçador. Para entendermos quem é esse personagem, devemos analisar cada um dos candidatos com extremo cuidado. O primeiro é Dick Grayson, o primeiro Robin, e agora, o herói Asa Noturna. Dick foi uma das primeiras pessoas a tentar a todo custo retirar Bruce das trevas, mas essa era uma relação de mutualismo. Enquanto Dick ajudava Bruce, o nosso herói também o ajudava, dando um símbolo e um caminho em sua busca por justiça. Batman trilharia esse caminho com todos os seus ajudantes, ensinando-os a como lutar e a se preparar para se tornar também um símbolo de justiça. Mas, ainda assim, ele não queria que eles fizessem a escolha de abandonar suas vidas completamente e se dedicar somente ao vigilantismo. Esse fardo, somente Bruce poderia carregar. Por isso, que no diálogo final entre o Asa Noturna e o Batman, temos a revelação de que Batman estava orgulhoso dele ter se transformado em um vigilante em Bloodhaven. Nossa segunda candidata é a Oráculo, que, conforme mostrado no game, abandonou sua vida como vigilante após ser valiada pelo Coringa. Bárbara não poderia ser o novo Batman, pois em determinado momento do jogo em que achamos que a personagem foi assassinada, Batman sente uma enorme culpa de tê-la incluído em sua conturbada jornada. E, assim, Bruce queria também protegê-la. E, quando descobriu que ela também estava viva, ele decidiu que deveria se afastar definitivamente da carreira heróica para, assim, preservar a sua vida. Por conta disso, quando o herói ativa o protocolo Nightfall, Bárbara é vista com Tim Drake, o antigo Robin, que também abandonou seu traje para ter uma vida normal. E, como estamos falando de Tim Drake, é importante dizer que ele também não poderia ser esse novo Batman. Tim não estava pronto para tamanho fardo e o Batman queria protegê-lo a todo custo de ter o mesmo fim que Jason Todd. Por isso, em uma parte do game, o herói chega até mesmo a aprisioná-lo dentro de uma cela. No futuro, Tim poderia se tornar o Batman definitivo, mais detetive, focado em combate e ainda mais centrado. Entretanto, nesse momento, não deu para ver a transformação do personagem. E por isso, conforme mostrado no final junto com a Bárbara Gordon, dá para entendermos que ele também abandonou toda a sua jornada como super-herói. Agora, vamos seguir para Jason Todd. Ele também não poderia ser o Batman. Ao longo do game, vemos toda a sua jornada de ódio contra o Batman se transformando no Cavaleiro de Arkham por ter sido abandonado e esquecido pelo herói. No final, ele acabaria cedendo a sua jornada de dor e logo seria convencido por Bruce abandonar sua vida como vilão para se transformar em um anti-herói, o Capuz Vermelho. Em uma das DLCs do jogo, é possível inclusive vermos que Jason se transformou nesse vigilante que vai até os extremos para conseguir fazer justiça. seu alicerce de moralidade se justificava pois a sua personalidade foi construída com a parte da moral do Batman ao lado da insanidade do Coringa e assim, ele era tão frio e certeiro quanto uma guilhotina e por isso, ele também não poderia ser esse Batman já que ele adotou sua própria identidade como vigilante. Dessa forma, chegamos ao último candidato, o Israel, que seria o mais apto a assumir o manto do Cavaleiro das Trefas pois ele estudou e aprendeu com fidelidade todas as técnicas de combate do Batman. Se levarmos em consideração a série de quadrinhos Batman Nightfall, sabemos que a Israel seria capaz de se tornar um dia o Batman. Mas, no jogo Arkham Knight, entendemos o motivo para tanto aprendizado. Ele estava sendo, na verdade, controlado e usado pela Ordem de São Dumas para matar o Batman e assumir o seu lugar como vigilante de Gotham. O jogo permite que após essa descoberta, o Israel decida tomar três atitudes. A primeira é tentar matar o Batman e acabar sendo preso com os maiores criminosos de Gotham. A segunda é pegar a sua espada e ir atrás da Ordem. Ou a terceira é quebrar a sua espada e se voltar de vez contra a Ordem de São Dumas. Essas duas últimas servem como metáforas da moralidade do herói. Israel mata os seus inimigos, enquanto o Batman não mata. Quando ele quebra sua espada, ele decide seguir os prazos de Bruce e, assim, abandonar os seus valores para, quem sabe, um dia, se tornar um herói. Por terminar com esse final em aberto, é completamente impossível saber se Israel se tornou esse novo Batman ou não. Entretanto, é possível entender que, no futuro, Israel poderia acabar se transformando no Batman, mas não agora. Somente daqui a muito e muito tempo. Devemos agora, com todas essas informações, retornar para o início do vídeo. Nosso personagem é infectado com a toxina do medo e transforma o seu maior medo em realidade. Ele mata alguém. Ele quebra o pescoço do Coringa. É nesse momento que o Coringa assume totalmente o controle, pois a personalidade de Bruce Wayne havia morrido. Mais tarde, a personalidade do Coringa vivencia também o seu maior medo, o esquecimento. E assim, essa parte também morre, derrotada pela última personalidade, a mais poderosa de todas, a vingança, a noite, o Batman. Sim, nessa cena, o Batman assume completamente o controle, pois Bruce olhou para o abismo tempo demais e as trevas o consumiram. Após se libertar do controle, ele ainda infecta o espantalho com a sua própria toxina. É importante perceber que Batman infecta o vilão com a sua própria criação, algo que ele nunca fez nos outros games da série. Isso porque toda aquela parte moral de Bruce se foi e só restou o Batman, que era regido por um único código moral, não matar os seus inimigos. Mas isso não significava que ele não poderia utilizar de todos os meios necessários não letais para conseguir derrotá-los. Dessa forma, o protocolo Nightfall seria a queda de Bruce Wayne, só completa a imersão em sua própria criação, para ressurgir das cinzas do bilionário como um Batman mais poderoso. Por causa disso, que a senha do protocolo se chama Marta, pois esse é o fim da jornada de Bruce Wayne, o seu verdadeiro encontro com os seus pais. O nosso personagem sempre soube que não poderia se tornar um Batman melhor enquanto continuasse sendo resgatado dia após dia por seus aliados constantemente. Além disso, ele também sabia que caso sua identidade secreta fosse revelada, seus entes queridos estariam em perigo e vilões começariam a ameaçá-los, como por exemplo o Homem Calendário que está presente nessa cena da revelação da identidade de Bruce. E não, eu sei que algumas pessoas acreditam que foi o Homem Calendário que explodiu a mansão Wayne, mas isso não é verdade, pois em uma das suas charadas em Falded Island descobrimos que ele não fazia ideia da identidade do Homem Morcego e que somente estava ainda bolando um plano para conseguir causar no Dia das Bruxas, mas foi completamente apagado pelo plano do espantalho. Quem explodiu a mansão do Batman portanto foi o próprio Batman que fez com que ele revelasse para o mundo a verdade. Bruce Wayne estava morto e agora apenas estava o Cavaleiro das Trevas. E isso nos leva diretamente para a cena final em que temos um novo Batman em Gotham utilizando um novo traje extremamente semelhante à skin alternativa do Batman do futuro e ainda usando a toxina do medo do espantalho para amedrontar os criminosos de Gotham. Essa versão levantou algumas dúvidas entre os jogadores como poderia o Batman ter se rendido ao usar o gás do medo? Como ele mudou tanto o seu código moral como que ele se transformou nesse novo personagem? A resposta é simples. Os valores eram uma construção feita por Bruce Wayne e como ele estava morto agora só restava o Batman que só tinha um valor não matar. Temos inclusive um vislumbre dele utilizando a toxina no espantalho que tem uma alucinação extremamente semelhante à que vemos nessa última cena do jogo. Sendo assim concluímos portanto que aquele que era o misterioso morcego no final do game não era Dick Grayson Jason Todd Barbara Gordon Tim Drake ou Israel e nem mesmo era mais Bruce Wayne mas sim totalmente e definitivamente o Batman o Cavaleiro das Trevas. Bem jovem herói esse foi o nosso vídeo de hoje revelando o final do jogo Batman Arkham Knight onde passamos por todos os jogos para conseguir traçar a personalidade de Bruce Wayne e entender esse final que funciona como uma metáfora com várias referências subentendidas ao longo dos jogos. Se você gostou clica no anópolis do YouTube e deixa aquele seu super like e para mais vídeos como esse se inscreve aqui embaixo no nosso canal e se torne você também um jovem herói. Nós nos vemos na próxima e escaraplasch! e aí e aí e aí Tchau.